Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões da Porto Seguro sendo cancelados. Inscritos mandando para nós no canal mensagens que a Porto mandou para eles cancelando os cartões. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já fizemos vídeos aqui no canal mostrando que o Nubank está cancelando cartões de clientes, vários, em várias plataformas já foram mostrados dessa forma também. E agora outros bancos tradicionais estão cancelando também. Eu vou mostrar vídeos mostrando para vocês que outros bancos também estão cancelando, mas agora chegou a hora da Porto Seguro. A Porto Seguro começou a cancelar os cartões dos clientes que não utilizam os seus cartões. Então os clientes da Porto estão recebendo esta mensagem. Por questões de segurança, seu cartão de crédito Porto Seguro Visa Infinity, incluindo os adicionais, serão cancelados. Serão cancelados devido a baixa utilização. O cancelamento ocorrerá em, no caso desse inscrito 26 de 4 de 2019. A ação está prevista no item 21.1 do contrato de emissão e utilização do cartão de crédito Porto Seguro. Abaixo o transcrito. Poderá a emissora rescindir de imediato este contrato com o consequente cancelamento do cartão, a qualquer tempo, independentemente de aviso prévio ou qualquer comunicação escrita ao associado. Importante, os débitos pendentes serão postados normalmente em sua fatura para pagamento. Atenciosamente, Porto Seguro. Mais um. Por questões de segurança, seu cartão de crédito Porto Seguro Visa Platinum, incluindo os adicionais, serão cancelados devido a baixa utilização. Mais um. Por questão de segurança, o seu cartão de crédito Porto Seguro Mastercard Black, incluindo os adicionais, serão cancelados devido a baixa utilização. Então, neste caso aqui, três inscritos com cartões distintos receberam essa notificação da Porto Seguro. E também, no blog, falando de viagem, também postou uma informação dos cancelamentos que a Porto vem fazendo. Vocês observam que os cartões estão sendo cancelados, segundo a Porto Seguro, por baixa utilização. Ou seja, eles querem que o cliente utilize com mais frequência os cartões para não serem cancelados. Uma, porque a economia do país não vai bem e aí ocorre que os bancos, as instituições financeiras, estão fazendo alguma coisa para mostrar para os seus acionistas, para as empresas, os administradores das companhias e querem dar lucro. E de que forma que eles querem fazer? Reduzindo de alguns clientes o limite, transferindo para outros clientes os limites, abrindo novas contas e assim eles vão ganhar anuidade. Novos clientes com aquele gás, com aquela energia de querer fazer compra e utilizar o cartão e trazer receita vai fazer com que a empresa ganhe por isso. Não sei se vocês sabem, a cada R$1 de crédito que é dado em um cartão de crédito, a instituição precisa ter mais R$1 atrás guardado como fundo de caixa. Portanto, se um cliente tem aí R$25.000, a Porto precisa ter mais R$25.000 guardado para esse cliente caso ele não venha pagar, a Porto tenha garantia. Então é assim que funciona mais ou menos, para vocês entenderem, sobre cartões de crédito e seus limites. Por isso, há dificuldade de conseguir tantos limites, tantos limites. Não que a Porto não tenha dinheiro em caixa, mas essa ação dela e a ação do Nubank e de outras instituições que estão fazendo cancelamento de cartões e de conta corrente é devido a uma ação que eles estão fazendo, todas as instituições financeiras e bancos, para gerar mais receita no seu caixa. E por isso, esses clientes terão seus cartões cancelados pela Porto Seguro. Isso é uma analogia que eu fiz aqui agora para vocês entenderem mais ou menos o que vem por aí. Eu tive uma reunião com algumas instituições financeiras, onde falou que será um ano muito difícil e que eles vão tomar medidas disciplinares internas com os bancos para fazer com que o seu caixa seja mais rentável. E essa é uma das medidas que os bancos estão tomando para com os seus clientes, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente aos cartões Porto Seguro sendo cancelado, também divulgado em outras mídias sociais. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então! Adailson Feitosa dos Santos, um grande abraço! Tudo Online, séries e novelas, um abraço para você também! Alex Silva, Miguel Calmon, na Bahia, um grande abraço! Adalberto Polker, um grande abraço, meu amigo! Jonathan Mineiro, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!